O governo federal propõe teto de juros e de uma vírgula nove sete, como é que é? De um vírgula nove, nove sete, gente, por cento ao mês. Isso, cara, para empréstimo consignado. É isso mesmo, ouviu? Explica direitinho pra gente aqui o impacto disso na sociedade. Quem vai explicar pra gente é a Cris Otaviano. Cris, vem pra cá, é com você. Olha, Fred, tenho certeza que muita gente que acompanha o Balanço Geral todos os dias está aí nessa situação do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas. É aquele empréstimo que acontece da seguinte forma. Como você é aposentado e de toda forma vai receber a sua aposentadoria naquele banco e o banco tem a garantia de que o seu dinheiro vai cair todo mês na conta, ele tem a condição de oferecer esse empréstimo a um juro mais baixo pra você. Vamos pensar agora um pouquinho com a lógica do banco, né? Como é que o banco arruma dinheiro pra poder emprestar pra esse aposentado? Normalmente funciona da seguinte maneira. O banco, ele pega o dinheiro de quem está podendo investir e passa o dinheiro de quem está precisando emprestado. Ele paga um juro pra quem está investindo e cobra um juro de quem está pegando emprestado. Só que o juro pra quem ele empresta tem que ser maior do que o juro pra quem ele remunera ou paga o investimento, porque senão o banco não lucra com isso. E o negócio que não lucra, ele não é sustentável. E é por isso que quando o ministro da Previdência anunciou uma queda numa canetada da taxa de juros pros consignados, os bancos falaram Ah, então se tiver essa queda de juros, não vai ser saudável pro meu balancete, então eu não vou operar. E a gente teve as instituições financeiras cortando o empréstimo consignado para os aposentados e essa é uma conversa que está na mesa já há alguns dias. Agora foi tomada uma decisão por parte do presidente Lula que ele definiu qual vai ser a taxa de juros. Em um primeiro momento o ministro da Previdência falou que o juro seria de 1,7, então os bancos andaram pra trás e agora o presidente Lula fechou um acordo falando que o juro máximo que as instituições financeiras, que os bancos podem cobrar é de 1,97 e com isso os bancos anunciaram que vão retomar a oferta de empréstimo para quem é aposentado e pensionista nessa categoria de consignado. O que a gente pode contar também pra você é que agora no mês de abril, de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a gente deve ter novidades no mercado de crédito. Ele deve anunciar, por exemplo, a aceleração ou uma negociação lá no Congresso Nacional pra gente ter a votação do que seria o marco de garantias. O que é isso, né? Seria uma regra padrão para os bancos a respeito da garantia para os empréstimos, para o mercado de crédito. Eu tô falando de maneira mais simples, né? A gente teria uma regra única pra aquela coisa de Ah, mas você vai pegar um empréstimo comigo? Tá bom, mas que garantia você me dá que você vai pagar esse empréstimo? Então a gente teria uma regra padronizando o mercado, o que aí deve favorecer o mercado de empréstimo, de crédito. E eu não tô falando apenas do dinheiro que você tira vivo, não. Mas eu tô falando também, por exemplo, daquele financiamento do carro ou até da geladeira que você vai na loja e parcela várias vezes porque isso é um tipo de crédito ou de empréstimo que você acaba tomando também. Tendo essas novidades, a gente volta aqui no Balanço Geral pra contar a respeito do que o governo vem a anunciar no mês de abril a respeito do mercado de crédito, Fred.